Vamos começar o boletim contando que saiu agorinha mais um levantamento, mais uma pesquisa para a presidência da República. É a pesquisa Atlas Intel. E olha só, vocês acompanham comigo. O ex-presidente Lula do PT aparece na liderança com 52,4% dos votos. Jair Bolsonaro tem 46%. Não sabem, brancos e nulos, chegam a 1,6%. E aí nos votos válidos, quando são descartados esses indecisos, brancos e nulos, Lula aparece com 53,2% e Bolsonaro com 46,8%. Essa pesquisa foi registrada no TSE com o número que já vai aparecer aí na tela.